A primeira palestra do projeto Campa nas Profissões aconteceu na tarde dessa quinta-feira, no Salão de Eventos da Prefeitura Municipal. Os alunos conheceram um pouco mais sobre a função de um profissional formado em fisioterapia e medicina. Então a gente está em parceria e os coordenadores dos cursos da Unify estão vindo para cá dar essas palestras. A gente vai ter agora medicina e fisioterapia e no decorrer do ano algumas outras. De grande importância esse projeto para que a gente possa demonstrar através de diversas palestras que vão acontecer ao longo do ano para que os alunos tenham noção da profissão. Então a gente vem explicar como que funciona, como que é na prática trabalhar em diversas profissões que tem os cursos da Unify. Hoje nós viemos aqui para falar sobre os dois cursos, fisioterapia e medicina. Mas ao longo do ano vão ter outros cursos que vão estar presentes dando depoimento sobre a profissão. Em 2016 foram sete palestras com a participação de 30 alunos. Neste ano a intenção da direção do Campa é proporcionar um encontro em cada mês. Foi muito bom. Todas as palestras foram muito bom. Agregou demais na vida deles. Não só em conhecimento geral, mas na cultura deles, a questão de personalidade e tudo mais. Sabrina de Feira conta que vale a pena participar do projeto Descobrir Horizontes. Eu acho uma experiência muito incrível, onde a gente aprende a como se comportar no emprego, a adaptação no emprego também, que é muito importante. É muito bom participar das palestras, até porque uma pessoa que ainda não escolheu o que quer fazer da vida está tendo uma oportunidade de procurar dentro das palestras o que gosta ou não. Os jovens interessados em fazer parte do Campa podem entrar em contato na sede do Campa, que fica localizada na rua Marcelino Guilherme, número 550, na Vila Moscone. O horário de atendimento é das 12h às 17h. Obrigada. 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 Obrigada.